Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de comprinhos. O vídeo que eu trouxe de comprinhos, se eu não me engano, faz umas duas semanas. Aí, muita gente tinha falado que eu estava pagando muito caro e tudo mais, mas o que aconteceu? Quando eu fui lá, eu não fui em supermercado atacadista, mas agora eu fiz uma compra maior no supermercado atacadista para vocês verem a diferença de preço e tudo mais e mostrar o que eu comprei. Aí, a primeira coisa. Muita gente me pergunta se eu unto a forma com margarina, trigo. Não! Eu não gosto de utilizar a margarina com trigo porque quando você faz o pão de ló, que é a massa que eu trabalho, tem chance dele diminuir de tamanho e murchar. Agora, se você não unta os laterais, ele fica certinho. Então, eu comprei dois bolos aqui desse papel manteiga. Pode ser qualquer manteiga. Aí, eu comprei dois bolos. E o pessoal me pergunta bastante também como que eu faço para prensar meus bolos e tudo mais. Já tem vídeo no canal ensinando como fazer, mas eu gosto de prensar de um jeito para o outro. Então, eu utilizo esses saquinhos de congelamento aqui, ó. Tem 100 saquinhos de congelamento e eu comprei dois bolos. Dá para utilizar bastante, para fazer bastante bolos, mas aí eu já deixo comprado, porque aí já tem para não ter que ficar precisando comprar mais caro aqui na minha cidade. Aí, por que eu gosto de prensar o bolo de um dia para o outro? Ele fica mais firme, tem mais estrutura e fica mais setinho também. Aí, se você assistiu o vídeo da semana retrasada, eu não sei quanto que foi exatamente, mas você vai lembrar que eu tinha postado o vídeo e o preço estava muito caro, porque eu comprei no supermercado aqui perto de casa. E agora, esse foi no supermercado atacadista. Aí, aquele leite em pó tinha pagado R$15,00 e agora eu paguei R$12,90 em cada leite em pó. Então, eu comprei quatro leite ninhos, eu utilizo o ninho mesmo. E por que eu comprei quatro? Eu utilizo muito leite em pó mesmo, porque o bolo que eu mais vendo ou é o Dois Amores, que é uma camada de brigadeiro e uma de leite ninho, ou é mousse de leite ninho. Mousse de leite ninho usa muito mesmo, aí eu comprei quatro leites em pó. Aí, chocolate em pó. Muita gente já me perguntou também, porque tem chocolate que, infelizmente, é muito caro. Por exemplo, uma caixinha de chocolate daquela do Padre é em torno de R$10,00 e tem, por exemplo, 200 gramas, se eu não me engano. Então, sai muito caro. Então, eu compro desses chocolates de um quilo, desse chocolate em pó. A marca que eu estou utilizando é a Pink, mas eu não sei de onde que é essa marca exatamente, mas, às vezes, não ache na sua região. Mas tem chocolates que são de ótima qualidade, que eu já testei e tem um gosto muito bom. É o Navaleri. Eu utilizo o chocolates 35%. E também tem o Melkin. Esses dois são um custo-benefício muito bom e tem uma qualidade excelente. Aí, fermento. Fermento eu não tenho muita preferência. Um fermento que eu gosto muito é o Dona Benta, mas eu não estou achando aqui mais para a minha região, não sei porquê. Provavelmente eles pararam de comprar com o fabricante. Aí, eu comprei quatro fermentos. Essa marca aqui é a Afty. Mas eu não sei. Eu nunca utilizei, na verdade. Mas já que eu precisava, e no supermercado só tinha esse, no tamanho maior, eu comprei quatro desses. E eu paguei em cada um quatro reais. Eu estou com a notinha aqui, gente, só para mim poder falar direitinho para vocês. Aí, eu comprei. Cada um tem 250 gramas por patinho. Eu comprei um quilo de fermento. Aí, eu comprei o suquinho de maracujá também. E eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu ensinei a fazer o moço de maracujá para fazer os bolos de moço. E o que eu comprei também que acaba que está um pouquinho caro. O pessoal fala que o moço faz o recheio, tipo brigadeiro, esses recheios, e acaba vazando. O que acontece? Às vezes, ou você não cozinha direito, ou infelizmente acaba que o recheio não tem estrutura mesmo, sabe? Aí, de um tempo para cá, o recheio meu nunca chegou a vazar do bolo e tudo mais, igual acontece com algumas pessoas. Mas ele não ficava um bolo 100% retinho porque dava muito trabalho para estatular, por causa que ele dava uma leve barriga. Mas não depois do bolo finalizado. Ele disse, era bem firminho. Mas aí, o que eu optei? Eu falei, eu vou deixar um peixe um pouco mais caro, mas é melhor que, além de melhorar a qualidade, para ele ficar mais gostoso, não vai ter nenhum problema. Então, aqui, eu tenho 4 barras de chocolate de 1 kg e agora, para cada 1 leite condensado, 1 creme de leite, eu coloco 100 gramas de chocolate em barra. E eu ainda continuo utilizando o chocolate de pós, para pegar a hora de ver se colocar 3 colheres, eu coloco 2. Aí, por que eu compro esse em barra aqui? Aí, ele já tem, cada quadradinho é 100 gramas. Então, eu já corto um quadradinho e coloco lá na panela. Questão de preferência. Não tenho questões de preferência. Geralmente, eu utilizo cobertura fracionada sim, vai ser um pessoal que não vai gostar. Mas, por que eu gosto de fracionar? O chocolate 9, para cá, é em torno de R$40,00 do quilo. E esse aqui, de 1 kg, eu paguei R$18,00. E, por exemplo, tem marca de fracionado que é ruim. Mas, eu procuro fracionado sempre da melhor qualidade. Esse aqui é o Cover Top. É uma marca, não sei se é nova no mercado, mas é maravilhosa. Eu utilizo também a cobertura fracionada, o Gamma Valério, aquela que é premium, que é aquela de pacotinho fosco. Eu utilizo o Top da Harald, que é muito bom também. Então, eu utilizo essas três marcas de chocolate. E, certo que eu vou comprar chocolate, eu não compro ao leite. Geralmente, ou eu pego meio amargo, porque eu não gosto de um rechil muito doce. Ou, no máximo, chocolate blend, que é a mistura do ao leite com o meio amargo, para quem não sabia. Aí, eu comprei quatro farinhas de trigo também, porque aqui em casa você tem uns oito pacotes. Então, eu falei, ah, não vou comprar um tanto, porque senão fica muito farinha. Aí, eu comprei essa farinha de belo sabor, mas preferência de farinha, é a que você preferir. Aí, ela saiu na promoção, que ela dava na promoção, por R$2,30. Cada uma. Eu comprei quatro quilos de trigo. Aí, agora, o que está um pouquinho caro é o leite condensado e o creme de leite, que eu vou falar para vocês. O leite condensado, eu comprei o de C1000. Às vezes, não vai achar na sua região, mas aqui tem bastante essa marca C1000. E por que eu gosto dele? Ele é um leite condensado de 8% de gordura. Então, ele é um leite condensado integral, e ele é bem mais grosso do que o C1000 desnatado, que geralmente é 6% de gordura. Então, eu comprei duas caixas desse leite condensado C1000, mas você compra o que você tiver aí, de boa marca, não utilize uma marca muito inferior, e não utilize mistura láctea, porque não dá o mesmo resultado, e vai ficar horrível, na minha opinião. Não utiliza mesmo. Então, é leite condensado, leite condensado mesmo. Aí, em cada caixa, eu paguei... Eu paguei em uma caixa com exatamente 27 leites condensados, R$124,00. Então, ele está em torno de 4 e pouco, por aí, ele está um pouco mais caro. Por exemplo, cada caixa aqui, eu comprei duas de leite condensado. O que eu comprei duas agora, dava para comprar, por exemplo, três no valor de antiguamente que eu pagava. Aí, o creme de leite. O creme de leite que eu estou utilizando hoje, é o Jussara, porque o atacadista que eu fui fazer a compra, só tinha esse, e o Itambé, só que o Itambé estava, tipo, o dobro do preço desse quinto. Então, eu peguei o Jussara, e a caixa foi... R$59,00. E uns picadinhos. Então, R$60,00. E acabou subindo um pouco, mas não subiu tanto com o leite condensado. Aí, eu falei para vocês, que eu comprei duas caixas, mas eu não coloquei aqui para não ficar muito. Aí, o Chantilly. Muita gente está me perguntando, se pode fazer o outro Chantilly, e sentir a Flechman. Pode, o Chantilly que você preferir, mas por que eu estou utilizando o da Flechman? Eu consegui conversar com um moço aqui da minha cidade, e ele consegue fazer o Chantilly da Flechman, por um custo mais barato, porque aí eu compro de caixa. Eu comprei duas caixas dessa, e as duas caixas saíram por R$275,00. Então, fazendo a conta, dividindo por 24 Chantilly que a quantia, deu, se eu não me engano, R$11,50 cada Chantilly. Geralmente, esse Chantilly no supermercado é R$15,00. Então, eu acabei comprando ele, assim como a pessoa, porque sai mais barato. Então, eu estou utilizando ele por causa disso. Mas, vai a marca que você preferir. Aí, eu comprei duas caixas desse, e o ovo eu sempre compro. Eu não tenho costume de comprar ovo em supermercado, porque, geralmente, não é um ovo muito fresco. Então, não fica uma qualidade muito boa no seu bolo, às vezes, tem gosto de ficar cheiro de ovo. Então, eu compro aqui direto da feira mesmo, aí eu compro toda vez que está acabando, eu pego e compro uma bandeja nova. Então, a conta de hoje foi isso, mas, para vocês terem uma ideia, o que eu gastei no supermercado foi R$546,00. Isso, para essas coisas aqui, e lembre de considerar mais leite condensado, mais creme de leite. Mas, foi isso aqui, essa é a conta. Aí, o chantilly eu comprei com outra pessoa, então, é separado. Aí, foi esses R$500,00 e pouco, mais os R$275,00 de chantilly. Aí, no fim das contas, saiu um investimento em torno de uns R$800,00. Mas, por que que eu falo que tem que investir? Quanto mais você poder investir, melhor, porque, geralmente, quanto mais quantidade você compra, mais vai ser seu retorno, porque é mais barato. Então, por exemplo, aqui que tem um investimento de R$800,00, eu vou conseguir fazer em torno de R$2.500,00 com esses ingredientes. Então, mesmo sendo um pouco caro, ainda compensa bastante. E, para quem quer saber, se eu acabei mudando um pouco o valor dos meus bolos, por causa do leite condensado, tudo ter aumentado, eu aumentei, mas eu não aumentei muito, para não ter problema, podia ser muito caro, o pessoal não comprar. Então, eu aumentei R$5,00 só por tamanho de bolo. Mas, eu achei que foi um valor que, pelas minhas contas, ficou certinho. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, para não perder vídeo, porque tem bastante vídeo novo vindo aí no canal. E também, qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, que eu vou tentar responder vocês. Então, o vídeo de hoje foi isso. E até o próximo. Tchau, tchau!